Pessoal, tudo bem? Gente, me pediram um look pra... É... Acima de 50 anos Pra sair Então, como eles me pediram, eu vim fazer E eu vou mostrar pra vocês, ó Eu coloquei Essa calça de alfaiataria Preta Esse sapatinho preto e branco Essa blusinha preta Ela tem um detalhe Olha E esse sobretudo Por cima Porque olha como que fica bonito Principalmente se a pessoa é meia gordinha Pra disfarçar Olha Ele é bem assim, ó Eu acho que ele fica lindo Pra sair Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo O que é isso?